Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Terça Técnica. Aqui nós propagamos conteúdo técnico de engenharia para você, para você melhorar os seus conhecimentos ou iniciar aí na sua carreira de projetos industriais. O assunto de hoje é inversores de frequência. Vamos lá? Tá? Pessoal, o inversor de frequência é um dispositivo, tá? Muito importante na automação. Hoje ele está presente aí em 100% da indústria brasileira e ainda no comércio e em residências, tá? Ele é um dispositivo que faz o controle de motores, tá? Ele faz aí o controle por meio de variação de frequência, então por isso que ele é um inversor de frequência, né? E ele utiliza motores de corrente alternada, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse dispositivo. Então é uma sequência, vai ter acho que 5 ou 6 vídeos, tá? Nós vamos falar do básico. Hoje nós vamos iniciar o básico, falar o que é, né? Depois quais as aplicações, falar sobre o hardware, aí nós entramos no software, nós vamos mostrar para vocês como parametrizar os inversores, vamos fazer a prática de parametrização aqui no canal. Nós vamos parametrizar um inversor de frequência e nós vamos colocar um motor para rodar para vocês verem, terem conhecimento total desse dispositivo muito importante no controle de motores em corrente alternada, tá bom? Então vamos lá para a tela para iniciar o nosso estudo aí, mas fique ligado, já faça sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe seu like aí, porque vai ter uma série de conteúdos e eu tenho certeza absoluta que se você assistir todos, consumir todo esse conteúdo, você vai ter plenos conhecimentos sobre o inversor de frequência, vai conseguir ligar o inversor, parametrizar, tá? E colocar um projeto aí com controle de uma bomba, de um motor, né? De um atuador eletromecânico, do que uma esteira, do que você quiser aí no seu projeto de automação, tá? Então acompanhe e fique ligado. É um inversor de frequência na automação, né? Aí a gente colocou que é um guia completo, por quê? Porque nós vamos falar, né? Sobre do básico, nós vamos mostrar para ele o que que é, as aplicações, o hardware, depois vamos entrar no software e vamos mostrar, fazer na prática algumas aplicações aqui com o motor, né? Vamos parametrizar o inversor, fazer alguns controles com o motor aqui de corrente alternada, tá? Um trifásico aqui. Então, o inversor de frequência, gente, o que é o inversor, né? O inversor de frequência, também conhecido como variador de frequência, tá? VFD. É um dispositivo eletrônico que converte a energia elétrica em corrente alternada, tá bom? Então, a energia elétrica em corrente alternada, é claro, né? De rede em corrente alternada de frequência e tensão variáveis, tá? Isso aqui a gente vai ver quando a gente entrar na parte de hardware. Eu vou mostrar para vocês que o inversor, ele recebe corrente alternada, ele passa para contínuo, depois volta a ser alternada, mas uma corrente alternada agora controlável, tá? Com a frequência controlada. Essa é a principal função do inversor de frequência, tá? Isso permite o controle preciso de velocidade e do torque de motores elétricos, principalmente motores de indução trifásicos, tá, gente? Motores em corrente alternada, que são os principais da indústria. Então, aqui você tem, né, o inversor aqui da Delta. Então, é um típico inversor aqui. Você tem aqui, ó, o UVW, que é a saída para o motor, tá? Você tem borne aqui, às vezes você tem resistor de frenagem, tá? Então, em cima, geralmente você tem o que aí? Você tem RST, tá? Alimentação, mais o terra. Então, RST mais o terra. E quando você abre essa tampinha aqui, ó, nesse inversor, na maior parte do inversor, você abre uma tampa para ter acesso aos bornes de comando. Mas quando você abre aqui, aí você tem acesso aos bornes de comando, tá, gente? Então, você tem potência, aqui entrada e saída, e aqui você tem comando. Como funciona, né, um inversor de frequência? O funcionamento de inversor de frequência, gente, se baseia em três etapas principais. Então, gravem isso, porque é muito importante para você pegar os conteúdos das próximas, quando eu falar de GBT, vai ter coisas aqui do hardware, né? Quando eu falar de parâmetro, eu vou lembrar essas três etapas aqui. Então, a retificação, então, ele recebe a corrente alternada, lembra que eu falei, recebe a corrente alternada e converte para corrente contínua, através de retificadores, tá? Retificadores, gente, é... A gente já teve conteúdo aqui no canal sobre eletrônica, analógica e digital, né? Eu acredito que a gente falou sobre fontes aqui também. E a retificadora aí são os diodos que transformam aí a corrente alternada em corrente contínua, tá bom? Se não tem esse conteúdo, a gente vai produzir um conteúdo sobre fontes aqui para vocês entenderem como é que retifica, como que retifica meia onda, onda completa e assim por diante, tá bom? E aí eu tenho a filtragem, tá? A CC é filtrada para suavizar as ondulações de garantir um fornecimento de energia estável para o inversor, tá? Então, geralmente, quando eu tenho a filtragem, o que acontece é que eu tenho capacitores, tá? Eu tenho aí capacitores, né? Diodo zener, alguns componentes aí para filtrar. Aí eu tenho a inversão. A corrente CC filtrada é convertida, né? Aqui, ó, eu tenho a inversão. Então, ela é convertida de volta para a CA, mas com frequência e tensão variáveis de acordo com a necessidade do motor, tá? Aqui eu tenho o controle, o circuito de comando aqui, ó, controle, tá? Tudo interligado. Então, o que acontece? Tanto a retificação, quanto a filtragem, como a inversão, são controladas para que chegue aqui. E aí eu consigo, assim, inverter de forma controlada de acordo com o que eu quero para o motor. De acordo com a especificação de corrente de tensão de motor, de acordo com o meu controle projetado no projeto de automação, tá? Aqui, ó, tem outro exemplo, ó. Retifico, certo? Entra o trifásico, retifico, tá? Aí eu tenho o barramento aqui com o filtro, certo? Aí depois eu começo a inverter. Aí eu tenho a lógica de controle aqui, que a lógica de controle faz o quê? Determina a frequência. Se eu quero maior velocidade, eu aumento a frequência. Se eu quero menor velocidade, eu diminuo a frequência, tá? A regra básica é essa, tá? No inversor de frequência. Frequência alta, velocidade maior. Frequência mais baixa, velocidade menor, tá bom? Então, a vantagem dos usos dos inversores de frequência na automação industrial, tá? Eu tenho controle preciso de velocidade e torque, tá, gente? Eu tenho inversores, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas eu tenho inversores escalares e vetoriais. Nos vetoriais, eu tenho um controle muito maior de torque, tá? E eu vou explicar por quê. Então, permite ajustar a velocidade do motor de acordo com a demanda do processo, otimizando o desempenho e a eficiência da máquina. Partida suave e frenagem controlada. Evita picos de corrente e desgastes do motor durante a partida e a frenagem, tá? Prolongamento de sua vida útil. Eu tenho controle, eu tenho rampa de aceleração e rampa de desaceleração. Isso via parâmetro, gente. Eu consigo controlar isso para cada aplicação, tá? Economia de energia. Reduz o consumo de energia, pois o motor opera apenas na velocidade necessária para a aplicação, tá? O aumento da produtividade permite que as máquinas operem sua velocidade ideal, aumentando a produtividade e a qualidade do produto final. Redução de custo de manutenção. Diminui o desgaste do motor e dos componentes da máquina, reduzindo os custos de manutenção e reparo. Gente, eu tenho parâmetros de proteção do motor no inversor, tá? Então, o inversor, ele não faz só o controle, mas também a proteção do motor, tá? Com o nível de corrente, eu não tenho sobrecorrente, eu não tenho falta de fase que vai para o motor, entendeu? Isso tudo é barrado dentro do inversor. Falta de fase, sobrecorrente, sobrecarga, tudo isso é barrado no inversor e o inversor, ele entra em falha quando eu tenho algum tipo dessas anomalias, tá bom? Então, ele protege o meu motor. Maior segurança. Oferece recursos de proteção contra sobrecargas, curto-circuitos e outros eventos que podem danificar o motor ou a máquina, tá vendo? Então, é isso, gente. O inversor de frequência, nós falamos hoje o que é, tá? E o porquê utilizar. Nos próximos conteúdos, a gente vai ver as aplicações, vamos ver hardware, vamos ver o software, como parametrizar. E vamos fazer a parametrização do inversor na prática. Eu vou colocar o inversor aqui para vocês e vou parametrizar ele para vocês, ensinando cada parâmetro, para vocês aprenderem. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenham gostado. Eu estou me empenhando muito nessa série de automação, tá? Nós vamos fazer um conteúdo muito completo aqui de inversor de frequências. Nós já temos conteúdos aqui de inversor de frequência no canal, mas essa sequência vai ser a mais completa. Nós vamos falar do básico ao avançado, tá? E aí, peço que já faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí. Nós vamos ter esse conteúdo de inversor, depois servo motor, né? E servo drive, depois CLP. Gente, nós vamos dar aulas completas aqui de CLP para vocês na terça técnica. Então, para você não perder tudo. IHM, né? Esqueci de IHM. A gente vai falar muita coisa na sequência de automação. Para você não perder isso aqui, então já faz sua inscrição, ativa o sininho aí. Se puder, deixa o like, compartilha com a sua rede de amizades aí. Nós agradecemos muito. Até a próxima.